O deles pela direita aqui. São dois ali dentro presos. Ó, quando aparecer eu vou atirar. Lobo, lobo, lobo. Se esconde, deixa o lobo vim. Ó, saiu. Caralho. Na minha frente, eu já vi. Voltou de novo, voltou pra dentro. Merda, essa scope sem mira. Scope bugado do caralho. Eu errei todos os tiros nele. Eles estão nesse... Eu vi, eu vi. Outro lá atrás, lá atrás, lá atrás de vocês. Lá atrás, lá atrás de vocês. Flanqueando. Ele foi lá pra trás no galpão finza. E tem um dentro da casa de preto ainda. Tô chegando aqui. Tá atirando, ele deu um tiro lá. Ele deu um tiro em zumbi, na verdade. Aí, correndo aí, ó. Onde? Aqui, mano. No meio do campo aberto. Tô na casa verde, aqui. Baixo, aqui embaixo da gente. Tá aqui, tá rushando. Tô aqui, Xande. Tô aqui, Xande. Aqui, aqui, aqui comigo. Tá correndo aqui embaixo. É só um? É só um? Aqui! Matou, matou, matou. Matou? Matei um, matei um, matei um. Tem mais um lá na caixa. Corre, 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 Vini. Corre, Vini. Tem um lá dentro da casinha ainda. Se esconde. Tá ferrado? Tá ferrado, Xande? Não, não, não. Zumbi, zumbi, zumbi. Tá, não tá... Já tô... Não levei tiro. Tá, se esconde. Matando zumbi. Matando zumbi. Se esconde. Tem mais um trancado lá dentro. Recarregando. Essa arma é um barulhão. Vai se fuder. Fogou agora aí. Fogui. Tá cheio de zumbi em mim. Tá, assume aqui em cima. Tem outra arma grandona aqui. Foi aqui, é os tiros daqui do jogo. É alto o barulho? É alto o barulho? É só eu tá falando que deram tiro aqui na rua. É alto o caralho? É alto o caralho? Não sei não, meu jogo, cara. Ele quase me deixou tudo aqui no prédio. Tem mais um lá. Naquela casa que tá certa, tem mais um lá dentro de preto. que tá mais um lá dentro de preto. E o que é o volume das balas? O volume master, ou não? O lobo tá tudo ali fora. O lobo tá em você aí, ouvir? Ó. Tá aqui. Ó. Aqui embaixo tem as arma, ó. Ô, Jon. Ah? Tem as armas aqui do cara. Eu só te servi. Quer que eu peguei? Aqui tem loot, mano Tem até uma WM pra te atirar aqui Põe na tua mochila Tem uma WM aí, vamo lá, Xande Minhas armas estão carregadas Ó, tô carregado Fecha a porta aí Fecha a porta aí, fecha a porta aí Olha nem zigue-zague Ele deve tá no banheiro É aqui, granada ali Granada Última casa Peraí, peraí, peraí Que eu vou olhar lá pra dentro Cuidado que cê explode Tem zumbi aí, tem lobo aqui, caralho Vem, vem, entra e fecha Entra e fecha Vem, vem, vem Tá fechada a última porta aqui Tem 12 aqui Nada Deslogou, acho Cadê o corpo do cara que ele matou? Tá, tá, tá numa cara Eu vi, eu sei onde é que tá o corpo Tu já viu? Eu sei onde é que tá o corpo Tá do lado do muro ali Tá do lado do muro De onde que eu vim Mas não dá pra sair agora Tem que ter Eu vou levar os lobos comigo Eu vou levar os lobos e que lute o cara, tá? Não, não tem como lutear, cara Não tem que se importar lutear agora Tem que se importar e achar o cara e matar Depois lutear O cara deslogou aqui dentro Ah, ele pode ter saído ninguém, viu? Ele deslogou aqui dentro, ó Tá, os lobos tão em mim, ô TNT Eu vou puxar eles aqui pra trás Cuidado que eles te matem Vou levar eles, TNT Tá Ó, fecha a porta aqui Tá? Vai, 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 vai Fui Aqui, cachorrinho Quem quer linguiça? A gente até falou Quem quer linguiça? O cachorro fez até Ai, caralho Ah, não tem scope Ah, dá pra pegar scope Daquela outra arma, né Que eu tava, né? Ó, tá tudo atrás de mim, Xande Vou trancar eles aqui nesse bagulho aqui, ó Ó, nossa, quantos lobos entrando aqui, caralho Nossa O lute tá aqui, onde é que eu tô? Tá, eu tô chamando a atenção deles aqui Nossa, tem cinco lobos aqui, caralho Tranquei dois lobos ali dentro Fazer uma bandagem e tem um lobos me pegou Tá perto Sei lá quando pega essas coisas Pega na mão, depois põe na mochila Segundo que eu tenho os lutes, pega bugado, tem que colocar na mão e depois na mochila, Jim Ó, pega a roupa e leva pra dentro Entendeu, Xande? O cara já pelaram, maluco, aqui Não tem nada Não, o outro tá com loot também, o outro cara Tomar K12 Vou fugir com os lobos pro outro lado O cara tava longe É um presente aqui pro TNT Ó, 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 cara vindo, cara vindo, cara vindo aqui por trás Por trás da torre alta ali, ó Todo de preço Abaixa aí, abaixa, abaixa aí Da torre grandona de ferro ali, ó O cara todo de preço vem correndo Ele já deve tá aqui nos muros já Ele já deve tá nos muros Tá sozinho Deixa ele vindo, deixa ele vindo O que tu tá conseguindo ver? Eu tô aqui em cima deitado olhando, né, viado? Tô aqui com você, tô do seu lado Segura o alt, tu vira o pescoço Ele tá aqui atrás É... Não faz barulho, não troca de arma Não se mexe, não se mexe Ó, Xande Ó, aqui embaixo, ó, de guile Não, mas ele olhou pra mim, ele olhou pra mim Ele tá atrás do bagulho aqui Lá, 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 do outro lado No portão ali, ó Lá na moita No portão? Tá vendo embaixo da torre verde ali, ô, 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 John? Na moitinha, lá, ó Eu vi, eu vi Lá, ó, vamos levantar e matar? Vai, 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 vai Foi Dei um tiro Dei um tiro nele Dei um tiro nele, tô correndo lá Tá fudido Vai, 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 só vai Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Atrás dele, atrás dele Tá vendo que ele tá de guia, hein Azar, vamos atrás dele que ele vai ter que fazer bandagem Não, acertou um tiro já se pertene Fica aí, John Vamos cercar aqui, ó Fica aí, John Tá, tá Bora, 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 bora Deve tá na moita, praticamente Olha, ele correu Ele correu lá pra trás da casa branca Tá direto aí, hein Qual casa branca? Aí, Vindes, na sua esquerda aí, ó Aqui, ó Na minha frente, na minha frente? Não Direito, Vindes Aonde, viado? Matei, 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 matei Boa, 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 boa Ó, nem vi, mano Só luchar Lutei, eu lutei Sai fora Outro cara lá em cima Outro cara lá em cima Nas casas de madeira aí, ó Reto aí Minha frente, minha frente, então Correndo pra vocês Correndo pra vocês Olha Minha frente, minha frente Perto Aí onde o TNT tá olhando? Vai ser o zumbi da cidade É a casa de madeira aí, ó Na frente do TNT, ele tá Eu vim Confirma esse zumbi aí Vou olhar, vou olhar, vou olhar Fica aí, tem o nosso fag aí Puxei a VSC, cadê? Tem um zumbi Tem um zumbi aqui Eu tô puxando o loot dele Viz 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 Ó, eu tô sem Eu tô sem mochila Eu pego a guile dele E levo pra lá Beleza Só vaso Tem uma mochila Aqui, ó Vem aqui, vem aqui Porra, essa, velho O cara tem um jarro numa maleta aqui Pega aí a bota Pega a luva Caralho, os negros Não deixam nem a cueca do negro Ó os carregadores de munição dele aqui Sim, eu peguei a arma dele Já peguei Pega a mochila A mochila dele Vamo lá, vamo lá pro John Caralho, John Pega o jogador 9 dele É a VSK com um silenciador grande Vou pegar o colete dele Tem um scopejão gigante Não consigo pegar Não consigo colocar na mochila Vou jogar essa mochila lá fora Ó a galinha Galinha de macumba Tem ex-monição aí ou tem, não tem? Não, ele pegou, ele pegou Bora, bora Tá aqui comigo, pode vir Vou levar pro John, vou lá pro John Vou lá levar pro John Vai John Ó a galinha preta Cara atrás de mim, cara atrás de mim, cara atrás de mim Ai, eu não posso fazer nada Eu tô desarmado Matei Era um amigo dele Preto Respeita a minha história, seu fio Vamos rápido, cara Voltar pra laço Pode ter mais gente Tá, eu tô voltando pra laço Eu vou largar o loot aqui Vocês passaram por ele A me deu, velho Larguei, larguei o loot Tô voltando Falei que vocês queram um cara, velho Outro Ó, eu tô falando Eu falei pra vocês que era um cara Caralho, tô indo de novo Vamos deixar assim Tá de FN Scar, velho A gente pegou o loot Oi, gente Tu fica só na matança Que a galinha da macumba pega Peguei uma Scar boladona Melhor que a minha Valeu, falou Eu joguei a arma dele fora Eu joguei a arma dele aqui, ó Por aqui a arma dele Não, não Não joga fora, não Olha aqui os pentes de 40 Tu não pegou Eu tô sem espaço Arma dele é qual, Shandy? É uma... aquela VSK lá Shandy, pente de 40 de Scar Ponto 308 Cadê a arma dele? Jogou fora, onde? Tem um cara de mochila aí, ó Olha aí o zumbi, essa porra Pula verde Tá, cara Eu joguei por aqui, velho Eu joguei no desespero Ah, tá aqui, tá aqui O cara pulou muro O cara pulou muro Onde, 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 onde É zumbi que pula muro Mochila verde? Tem zumbi que pula muro E tem zumbi de mochila também A rua Tá parado ali Acho que é zumbi Tá que nem um...